Olá meus amores, tudo bem com vocês? Gente, eu tô sentada aqui no chão do meu quarto, olhando a previsão do tempo no Guarujá pra esse final de semana. Hoje é sexta-feira, 8 de abril, às 7h10 da noite, e eu estou arrumando as coisas pra ir pro Guarujá. Tipo assim, eu acabei de sair do banho, meu cabelo tá molhado, sem maquiagem. Óbvio que eu vou gravar pra vocês, né, porque eu sou uma ótima youtuber. Por isso que vocês estão deixando o like agora e se inscrevendo no canal, e comentando alguma coisa aí, porque eu gosto dos comentários. O tempo não vai ser muito bom, sábado e domingo, mas não tem problema, porque eu não gosto de calor, mas eu gosto um pouquinho de praia. Então, tipo assim, no sábado vai fazer 26 graus a máxima, e tem chance de chuva, 50% de chance. E no domingo, a máxima vai ser 25, e tem 40% de chance de chuva. Mas tá tudo bem. Tipo assim, eu vou estar na praia, entendeu? Tá tudo bem. Apoiei vocês aqui pra gente conversar um pouquinho. Foi uma decisão de última hora. Tipo assim, a gente tava previsto, só previsto, que a gente ia viajar no fim de semana do feriado de Páscoa. Só que daí, eu cheguei em casa depois da prova, né, umas 10 horas, daí a minha mãe chegou e falou Filha, eu acho que a gente vai passar a viagem da Páscoa pra hoje. Vai ficar tipo assim, tudo bem. A gente vai ir hoje de noite, e aí a gente vai passar o dia de sábado, a noite e o dia de domingo. Então vão ser dois dias. Pra roupa, eu tô pensando em levar esse vestido aqui, que tipo assim, ele é lindo, perfeito, maravilhoso. E eu também tô pensando em levar este verdinho daqui. Tá com chance de chuva? Sim. Mas não tem problema. Mas eu também vou levar umas roupas de frio. Decidi que vou levar só uma calça. Essa daqui que é flare. Ela é tipo uma legging. E agora, as outras coisas que eu vou ter que pedir ajuda pra minha mãe, porque eu não vou conseguir decidir. Agora eu vou pegar as minhas roupas de banho, biquíni e tals. Que, gente, faz tanto tempo que eu não vou pra uma praia, que eu nem sei direito onde elas estão. Prontinho, amores. Eu já separei tudo aqui direitinho, pra minha mãe me ajudar. E é isso. Quando já tiver tudo decidido, eu volto aqui pra colocar na mala com vocês. Nessa bolsinha aqui, tá as minhas maquiagens. E, tipo, creme hidratante de rosto e tals. E eu também acho que eu vou colocar colares e brincos. Aqui tá condicionador, sabonete de rosto. Só que esses dois aqui também entrariam aqui, só que não cabe. Esse daqui é o hidratante corporal. E esse daqui é o meu outro condicionador. Mas aí eu vou colocar na mochila direto, então é isso. Gente, as minhas coisas já estão prontas. Aqui na minha bolsa eu tenho as coisas que eu geralmente levo. Então, dinheiro, gloss, essas coisas. Também vou levar o meu Bernardo, que é o cachorro. E aqui na mochila, desse lado, ficou o meu creme hidratante e o meu condicionador. Desse daqui, o meu perfume. No bolso principal estão minhas roupas e minhas necessaires com skincare e maquiagem. Agora eu vou secar o cabelo pra dormir durante duas horas no carro até chegar lá. E aqui na mochila. E aqui na mochila. E aqui na mochila. Estamos vindo para a praia agora, meus amores. Tá nublado. Mas tá ótimo, porque eu não gosto de sol mesmo, então... Ainda bem que tá sem sol, porque se tivesse muito sol, daí ficaria muito calor. E a gente não gosta de calor. E tá muito vento, olha os meus cabelos ao vento. E aí, a gente não gosta de calor. E aí, a gente não gosta de calor. Meus amores, voltei aqui pra trazer atualizações pra vocês. Gente, eu fiz um tererê. Quem me segue no Insta já vai ter visto. Então me segue lá. Mas eu fiz um tererê, tipo assim, vir na praia e não fazer um tererê é tipo um crime. E também, eu comprei não um, não dois, mas sim três óculos. Gente, vocês não estão entendendo. Três óculos do Pinterest. Quem me segue no Insta também já vai ter visto eles, então... Me segue no Insta, que você não perde nada. Também temos este daqui. Ai, gente, muito incrível. Sério. Perfeito. E esse daqui, né, pretinho básico. E também, a última coisa, é esse conjuntinho aqui. Gente, lindo. A gente tem os shortinhos. E o top. Perfeito. Mas agora eu tô esperando meus pais subirem, porque enquanto eu tava tomando banho, eles desceram. E aí a gente vai ficar aqui enrolando um pouquinho e depois a gente vai passear pela cidade. E é isso. E aí A CIDADE NO BRASIL Gente, agora a gente está indo dar tchau pro mar Porque daqui a pouco a gente vai embora Se inscreva no canal